Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou com a Tia Karina, tudo legal. Então, vai começar mais uma aula aqui. E eu conto muito, muito com a participação de vocês, tá bom? Assista nossas aulas, participe, porque é muito importante para cada um de nós, porque a gente vai aprender muito, 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 tá bom? Então, vamos lá. Eu quero desejar uma ótima quarta-feira para vocês. Então, vamos, hoje nós vamos estudar a nossa coordenação fisomotora. A nossa coordenação que trabalha a nossa visão e a coordenação que é a motora, tá bom? Então, vamos lá, que eu tenho umas brincadeiras para ensinar para vocês. Talvez alguém de vocês já conheça essas brincadeiras e ela é muito legal. Dá para brincar em casa. Olha só que brincadeiras legais. A primeira brincadeira, você pode estar pedindo a ajuda de um adulto ou de alguém que está aí com você na sua casa. Pode pegar um papelão ou pode pegar um papel. E, vó, vai fazer riscos, vai fazer linhas retas e linhas curvadas. Pode fazer várias linhas. Se você não tiver... Ah, eu não tenho botões. Você pode estar fazendo bolinhas de papel para, vó, para seguir o caminho, tá bom? E outra brincadeira que é muito legal, você pode estar pegando uma vasilha de plástico, né? Porque a de vidro, para a segurança de vocês, é bom. A de plástico coloca água. Se tiver tampinhas, você pode estar pegando objetos com palito. Se não tiver palito, você pode estar também trabalhando com a colher, pegando objetos pequenos dentro da água, tá bom? E uma brincadeira muito legal que eu trouxe também para vocês é a do pregador, com certeza, né? Aí, na casa de vocês, tem pregadores de roupa. A tia Carinha que trouxe o dela, olha só. Uma vasilhinha de plástico com vários pregadores, olha. E é muito legal e é muito importante essas brincadeiras, porque estimula a coordenação, né? A coordenação motora, a nossa visão, estimula a percepção, o tátil, né? Então, vamos lá. Você vai pegar uma vasilhinha e você vai, ó, orientar a criança a encaixar todos os pregadores, ó. Tá vendo? Num pote. Muito legal. Aí faz a criança, ó, tira. Viu como é fácil, ó? Como trabalha, ó. A minha visão, ó. E a minha coordenação motora, olha só. A minha coordenação motora, ó. Meu, ó. Fazer de novo. Viu que brincadeira legal? Quero todo mundo aí em casa brincando, tá bom? E, ó, quem brincar, quem gostou dessas brincadeiras, façam. Tiram foto que eu quero ver vocês brincando aí na casa de vocês com essas brincadeiras muito legal. Então, agora nós vamos para as nossas atividades. As nossas atividades. A gente tem hoje duas atividades. A primeira atividade é a do gatinho. Você vai pegar o seu livro. Deixa a Karina já estar com o livro dela aqui, ó. Vamos lá. Vamos abrir na página 151. O que nós vamos fazer nessa atividade? Nós vamos pegar... Inventar o nome para o gatinho. O gatinho não tem nome. Então, vamos lá. Eu quero vários nomes bem legais para o gatinho, tá bom? Você pode dar o nome que você quiser para o seu gatinho. Depois que você der o nome para o gatinho, nós vamos pintar o que ele encontrou no caminho, tá bom? Ah, lembrando, tia Karina, se ela está pulando, mais uma etapa da nossa atividade. Vamos lá. Antes de pintar, nós vamos levar o gatinho até a sua caminha. Porque depois que vocês darem o nome para ele, ele quer ir dormir. Então, vocês vão pelo caminho, tá bom? Sem sair, ó. Do limite. Quando você levar o seu gatinho, levou o gatinho, você vai ver que o gatinho passou por várias coisas. Ele passou pela sua comida, ele passou pelo peixinho, né? Que é o seu brinquedo, passou pela bola. Então, esses brinquedos, ó. Esses objetos que ele passou, né? Você vai pintar. Pintar. Pintar bem bonito, com a cor que você escolher, tá bom? Terminou de pintar, tudo bem. Agora, a gente vai para a nossa segunda atividade. A nossa atividade está na página 152. Depois do gatinho, ó. Depois da atividade do gatinho, é só você virar. É só você virar a página que você vai encontrar a nossa próxima atividade, tá bom? Ó, que está na página 152. Agora, vocês vão pegar os lápis de couro, lápis de cera, com as cores azul, vermelho, amarelo, marrom e verde. Como será essa atividade? Vocês estão vendo? Tem vários pontinhos coloridos. Então, vocês vão pintar aqui, nas janelas do carro. Então, que cor está o pontinho? Quem sabe me dizer que cor é essa? Amarelo? Vermelho? Não estou escutando direito. Azul. Muito bem. Olha, vocês sabem das cores, né? Parabéns. Isso. Azul. Então, você vai pegar a cor azul e você vai pintar. Onde está os pontinhos, ó. Pintar toda a janela, ó. Pintou de azul. Aí, você vai para a próxima cor. Vermelho, né? Aí, você vai ver onde que é para mim pintar de vermelho. Aonde tiver pontinho, eu vou pintar de vermelho. Aonde tiver o pontinho verde, eu vou pintar a parte do carro de verde, tá bom? Até o carro ficar todo colorido, né? E com certeza você já sabe que é um carro, né? Que vocês são muito inteligentes. Então, aí é as nossas duas atividades, tá bom? Então, eu espero que aproveite bastante, tá bom? As atividades. Então, essa foi a nossa aula. E até a nossa próxima aula. Um beijo. E, ó. Tchau. Tchau, tchau, crianças.